Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Toit e hoje a gente vai estar vendo caixa de mensagem, né, message box, um assunto bem simples, bem facinho, mas é bom a gente estar passando aqui com mais detalhes, no caso eu vou criar uma message box, só escrever ali message box, a gente coloca o primeiro parâmetro, vai ser o tipo dela, né, o segundo vai ser o título e o terceiro vai ser a mensagem que a gente quer enviar aí, tem mais uns parâmetros aí, depois eu vou explicar, vou mostrar só a simples mesmo, então essa é a mais simples, né, que é só o ok, ela mostra a mensagem, você clicou aqui, ela fecha, vou colocar a flag número 1, vai ter o ok e o cancelar, a mensagem, o título, a 2, anular, repetir, ignorar, 3, sim, não ou cancelar, de acordo com a necessidade aí, a gente pode estar escolhendo, sim ou não, são as mais usadas, repetir, cancelar, e a última aqui que é a 6, cancelar, tentar novamente ou continuar, na verdade isso é um 7, né, porque o 0 também conta, se eu colocar o número 7 não vai aparecer nada, no 16 eu posso já estar enviando um ícone, né, um ícone aqui de erro, e para poder estar trocando as caixas de mensagem utilizando o ícone, é só somar, né, é só somar com o valor da caixa de mensagem, mais 16, que é o valor do ícone, belezinha, agora vamos trocar de ícone, são mais 16, vai dar 32, ele vai exibir a interrogação ali, mais 16 aqui vai dar 48, e vai exibir a exclamação, mostrar tudo, né, mais 16, 64, e a informação, belezinha, agora aqui o timeout é um intervalo para a pessoa poder estar clicando na caixa de mensagem, né, no caso aqui eu coloquei um segundo, se passar do tempo e a pessoa não clicar, ela fecha sozinha, eu vou utilizar isso aqui num laço for, tá mostrando todas as caixinhas de mensagem, ao invés de pôr o valor, vou colocar a variável i, né, que ela vai estar contando aí, de 0 a 6, e vai estar exibindo ali o valor, no caso aqui 0, 1, 2, 3, 4, e a última, belezinha, deixa eu apagar tudo aqui, só que a caixa de mensagem, ela também vai nos dar um retorno, né, cada botão que você clicar, ele vai nos devolver um valor, para poder a gente estar utilizando isso aí, algum programa, alguma coisa, a gente quer fechar um programa, quer continuar, quer instalar, então a gente tem que estar utilizando esse retorno, né, vou criar uma variável aqui, tipo o local, vou chamar ela de retorno, e ela vai estar recebendo esse valor que vai estar vindo da caixa de mensagem, aqui eu vou exibir numa outra message box, esse valor, né, esse retorno, escrever aqui o retorno, foi, eu coloco a variável, colocar um segundo, vamos fazer um teste aí, se eu clicar em ok, ele vai retornar a 1, se eu clicar em cancelar, vai retornar a 2, vou testar com outras aqui, anular, 3, tá tudo numa ordem, né, repetir 4, e ignorar 5, belezinha, deu para entender aqui, então vamos estar utilizando isso num programinha, aqui no caso eu vou, só mostrar uma mensagem, né, se caso o retorno for 1, ele vai exibir ali no message box, desconsiderar aqui o título, né, a gente pode ignorar, é, você clicou em ok, vou colocar um tempo de 1 segundo, e vai mostrar a mensagem e fechar, ó, essa nesse caso já não tem ok, então nunca vai cair ali, as que tem ok aqui seria o 0, né, clicou em ok, é lá, você clicou em ok, e a 1, tem ok e cancelar, então se eu clicar, você clicou em ok, bem simplesinho, né, no próximo tutorialzinho a gente está mostrando como criar nossas próprias caixas de mensagem, né, customizadas aí, para conseguir mais informações sobre as funções, né, no autoit, no caso aqui no message box, a gente seleciona ali a nossa função que a gente quer saber, e é só apertar F1, que ele vai direcionar a gente para o help do autoit, né, tem todas as informações que eu passei aqui, tem nesse help, e muito mais, né, quem gostou aí dá um like, e até a próxima aí galera, valeu!